Muitos pais têm um verdadeiro pavor quando o médico prescreve uma bombinha para o seu filho. Então, se ele teve uma situação como uma bronquite, uma asma, uma bronquiolite, eles preferiam que fosse dado, por exemplo, um xarope, porque acham que a bombinha é muito forte. Mas vamos esclarecer que o aerosol, a bombinha, é uma forma de levar o medicamento para o corpo, como seria uma pomada, uma injeção, um xarope, uma outra via de administrar. Mas ela é direto no pulmão, rápido, seguro e eficaz, sem promover no corpo os efeitos colaterais no corpo inteiro, que, por exemplo, um xarope muitas vezes promove. Ele vai ter que ser absorvido no estômago, passa pelo fígado, pelo rim, metabolizado no corpo inteiro e depois vai chegar ao pulmão. Então, o uso do aerosol, ele vai ser seguro, rápido e eficaz, tanto para as crises agudas, né, quanto para a necessidade, às vezes, de um tratamento contínuo, preventivo, para diminuir a frequência e gravidade das crises. E elas podem ser usadas, bombinhas, para o quadro agudo e para o quadro preventivo ao mesmo tempo, porque são medicamentos diferentes. Tire sempre as suas dúvidas com o seu pediatra.